Olá pessoal, tudo bem? Corredor Ponte trazendo para você esse lindo apartamento localizado aqui no Ibirim. Apartamento com 47 metros quadrados, dois dormitórios, uma vaga de garagem, varanda, lazer completo. Localização maravilhosa, uma rua super tranquila, fácil acesso para a região central. Então, se você quer saber o valor desse apartamento, já com todos esses planejados que você vê no vídeo, me chama aí nos comentários que eu te passo, vamos fazer uma simulação de pagamento. Tenho certeza, se você chegar uma visita nesse apartamento, você compra, porque ele está lindo, tá? Você não precisa fazer nada, tudo em sangra, com rebaixamento, iluminação de rede, todos os planejados que você está vendo, já ficam para você, na sua varanda, na sua vista, na sua varanda. Pois quer saber o valor desse apartamento, me chama aí nos comentários que eu te passo. Pode financiar por qualquer banco e pode usar fundo de garantia, tá? Me chama que eu te ajudo.